Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem, como prometido, vim mostrar pra vocês, deixa eu só colocar na página aqui certinha, né, porque a amiga de vocês tá meio atrapalhada, aqui, vim mostrar pra vocês como eu faço meu planejamento mensal, tudo misturado, tanto da loja quanto da minha vida pessoal, né, as meninas pediram aí no comentário pra eu tá trazendo, então eu vim trazer. Eu peguei essa ideia de planejamento lá no canal da Mari Menezes, tá, eu acho que é assim que é o sobrenome dela, tem uma criancinha querendo atrapalhar, não pode pegar o celular da mamãe, vai lá mostrar o lápis pro Davi, vai? E aí eu adaptei, né, a minha realidade e eu tenho feito isso já faz alguns meses, tá gente? Então assim, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta muito que eu vou amar responder cada um de vocês e bora lá pro nosso vídeo. Gente, eu acho muito importante fazer planejamento, sabe? Mesmo que ele seja simples, já quero pedir desculpa pelos rabiscos e pela letra e por tudo mais, eu vou explicando pra vocês certinho como eu faço, pra que quem sabe também sirva de ideia pra vocês. Então aqui, ó, eu sempre coloco, ó, planejamento de novembro, aí aqui, é a revisão mensal do mês passado, então a revisão mensal de outubro. Então aqui eu escrevo as coisas pelas quais eu sou grata, que eu fui grata, né, que aconteceram no mês de outubro, mas é que eu também coloquei a minha família, ó, então aqui tem Sou grata por cada venda feita no mês passado, sou grata por cada inscrito novo do meu canal, sou grata pela minha família, gente, eu também sou grata pelos inscritos antigos, tá? É que eu tô falando, assim, do mês que se passou. Sou grata por estar viva, gente, por conta, né, da minha síndrome, então quem sabe, quem conhece sabe que, tipo, cada dia a mais é uma vitória. E sou grata por Deus ter me ajudado quando eu não tinha força, porque esse mês passado foi tenso, foi muito complicado, então sou extremamente grata por Deus ter me ajudado durante esse mês. Aqui, ó, eu coloco depois os pontos fortes do mês que passou, então aqui tem o aniversário de 5 anos da loja, que foi uma coisa muito importante que aconteceu no mês passado. Tem também, ó, eu descobri que o neném da minha madrasta é um menininho, que eu vou ser irmã de um menininho, e isso me deixou muito feliz, foi uma coisa muito importante pra mim também, porque Deus havia me mostrado em sonho dois anos atrás que ela ficaria grávida de um menino, então eu já sabia desde o começo, eu tava esperando confirmar, e aí confirmou, e eu tô muito feliz. E também teve o aniversário de dois aninhos do Tim Tim, que é também uma outra vitória pra mim, né, porque eu tive muito, muito, muito obstáculo na minha gravidez, né, E então, foi uma data muito importante pra mim também. Aí, gente, aqui tem, olha só, os pontos em que preciso melhorar em relação ao mês passado, e aí eu coloquei, ó, me dedicar mais às redes sociais, fazer mais aulas do curso que eu estou fazendo, e também criar uma nova rotina agora que a loja está somente aqui em casa. Aí, aqui eu coloquei aprendizados, e do mês passado eu aprendi, ó, que nunca é tarde pra recomeçar, então tá aqui também. E aí, coisas que ficaram pendentes, aqui eu coloquei o showroom da loja que estou aí trabalhando nisso, desde o final do mês passado, e ficou pra esse mês, então ficou pendente, né. Depois que eu faço essa revisão do mês, eu venho pra outra página, que é do planejamento. Eu faço tudo assim, gente, no caderno mesmo. E aí, eu sempre escolho, né, como a Mari ensina lá, uma palavra pro meu mês, tá? E eu sempre gosto de colocar o verbo, e não a palavra em si, sabe? Então, tipo assim, ao invés de eu colocar realização, eu coloquei o verbo realizar. Eu acho que é bem mais forte, sabe, quando é verbo. Nada a ver, né, gente? Mas, enfim, é isso. Aí, aqui embaixo, eu coloco prioridades do mês, então eu escrevo as prioridades do mês. Esse mês, ó, as prioridades são terminar o showroom da loja, arrumar o meu carro, que já faz quase um ano que ele tá parado e eu não acho em lugar nenhum a peça dele, programar a Black Friday pra loja, e focar na minha dieta livre de glúten e lactose. Vamos ver se eu consigo dessa vez, né? Aí, gente, aqui, ó, eu sempre deixo marcado pra eu me lembrar, porque eu olho isso todos os dias, então eu deixo aqui marcado que eu vou ter uma recompensa, caso eu consiga, né, realizar essas prioridades, essas metas e tudo mais. E a recompensa vai ser comprar alguma coisa que eu quero muito, que, no caso, é uma luminária que eu vi lá no Shopping, então essa vai ser a minha recompensa. Oi! Bom, gente, depois da recompensa, tem os investimentos que eu pretendo fazer pra loja naquele mês, nesse mês, no caso. Aqui tá marcando cosméticos primeiro, porque é a prioridade agora, eu preciso mesmo pedir cosméticos pra loja, né? E as viagens pro Brás, que eu pretendo vir duas vezes, inclusive já tô com a viagem marcada agora pro dia 8, vai ser a primeira vez que eu vou. Aí tem aqui também, ó, o canal, pra eu não esquecer que eu preciso postar um vídeo dia sim, dia não, tá? Tô me planejando, então, pra postar. Se der, eu posto vídeo todos os dias, se não, o planejamento já tá aqui. E aí, gente, aqui eu só não coloquei valores, porque eu não achei muito legal, mas aqui do lado tem as contas a pagar. E aqui, ó, tá tudo junto, ó, água, energia, internet, cartão, a multa referente ao ponto comercial, né, que eu tô pagando, e aqui supermercado, então eu sempre anoto aqui, conforme eu vou pagando, eu vou riscando aqui, ó. Quando, aqui também, aí eu vou passando o marcador por cima, que são coisas que, sabe, tipo assim, ó, ah, eu terminei o showroom, eu vou lá e risco. Ah, eu terminei de arrumar o carro, vou lá e risco. E aí, é dessa forma. Aí, aqui, gente, também tem as metas, ó. E aí, eu coloquei um exemplo aqui pra vocês de metas, por exemplo, ó, vender mil reais por semana e fazer as sacolinhas de papel pra loja. Então, assim, né, conforme vai cumprindo as metas, vai riscando. Entenderam? Só, mas, mas, pra vocês entenderem aí. Aí, aqui, eu mesmo desenho sempre um calendário. Então, aqui no meu calendário, ó, vocês vão ver que ele está lindo, maravilhoso, ó, e eu tô entendendo ele, mas é um calendário esse daqui, tá, gente? E aí, tem, ó, um, dois, três, que é hoje, quarta-feira. Já vou editar esse vídeo, já vou postar rapidinho. Então, tem vídeo, ó, vídeo, vídeo, aniversário da minha irmã e a viagem pro Brás aqui no dia 8. Vídeo, e eu vou estar no Brás no dia 9. Vídeo, consulta, aniversário da minha avó, vídeo, pagar a fatura, ó, dia 15, pagar a multa também dia 15. Então, tem assim, sabe, gente, ó, consulta, vídeo, vídeo. E se for aparecendo mais algum compromisso, eu vou colocando aqui pra eu não esquecer, porque eu vejo isso todo santo dia. Então, assim, né, tá tudo ali na mão. Aí, aqui, gente, ó, é... Eu marquei o milagre da manhã, que eu faço todos os dias, né? Então, aqui, ó, eu vou colocando um ok a cada dia que eu consigo cumprir o milagre da manhã, gente, porque é difícil, tá? Quem quiser, eu faço um vídeo falando mais sobre o milagre da manhã. Então, o milagre da manhã, ó, das 5h30 às 7h. Então, no milagre da manhã, eu faço exercícios, 20 minutos, devocional, 20 minutos, oração, 15 minutos, meditação, 5 minutos, leitura, 20 minutos, e escrita, 10 minutos, que dá uma hora e meia de milagre da manhã. Aí, depois, eu levo as crianças pra escola e tudo mais. E aí, depois, eu venho pro planejamento semanal. E aí, toda semana, eu faço esse planejamento. Então, o que que eu faço no planejamento semanal? Eu coloco aqui, ó, o que eu preciso fazer durante a semana. Então, aqui, ó, nessa semana, eu preciso gravar vídeos, eu preciso ir no poupa-tempo, fazer a matrícula das crianças, assistir às aulas do curso, e ir no supermercado. Essas coisas eu preciso fazer durante a semana, e não pode passar dessa semana. E aí, gente, eu vou fazendo o mesmo esquema que eu falei pra vocês. Eu venho aqui, ó, tchau, 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 e vou riscando conforme eu vou cumprindo essas coisas aqui que tem pra fazer. Por quê? Porque quando eu faço isso, dá uma sensação de que legal, gente. Eu quero pedir desculpa pelo barulho das crianças, tá? Mas quando eu passo, né, o marcador, tipo, dá uma satisfação por ter cumprido aquilo. Então, eu faço isso. Aí, aqui embaixo, eu marco, ó, tudo que entrou e tudo que saiu. E aí, no final da semana, eu faço um fechamentozinho e pula pra outra semana. Ignorem, tá, gente? Que isso daqui é um endereço que eu peguei. Mas, basicamente, é isso. Né? Eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo, né? As crianças já estão dando trabalho, gente. Pelo amor de Deus. Se vocês, assim como eu, não têm muita disponibilidade de tempo, eu levo, em média, 15 minutinhos pra fazer isso. E, tipo assim, gente, é pro mês todo. Então, é super válido vocês fazerem aí. Espero, né, novamente falando que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram desse vídeo, fala aqui pra mim. Se tem alguma coisa que vocês querem que eu traga aqui pro canal, fala pra mim também. Porque aí eu já trago aquilo que vocês querem, de fato, né? E é isso, gente. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.